Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano, olha esses caras, na moral isso é ridículo. Isso é ridículo, é meio de massa. Pra nós né, pros zumbis. Bem que o cara tinha dito que a LMG deveria ser banida, tá ligado? Hã? O cara tinha dito que a LMG deveria ter sido banida, tá ligado? É, mas pô... O dono não é reduzido, mano. Não, 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 não. Não! Matei! Filha da puta! Cara, eles estão usando arma já, velho. Eles estão subindo, eles estão subindo! Subiu, 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 já era. Ajuda a eliminação não, tá de boa. O cara teve uma chance de me matar aqui, velho. Ele passou retinho do lado do meu lado. Meu Deus, velho, parece um show de laser essa porra. É, velho. Parece que é show de dubstep, sabe? Nem dubstep, é pior. Os caras só vem com os escudos. Ninguém foi eliminado. Ninguém foi eliminado, pode falar. Isso é ridículo. Vencemos! Vamo de bombadrar escudo! Todo mundo vai morrer daqui a pouco. Fido... Vencemo! Mano... Por favor, não vem pra cá, por favor, não vem pra cá, por favor, não vem pra cá. Lembra, lembra, se você ouvir chinês é por causa que tem nego atrás de você. Meu Deus, meu Deus, não, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, não, não, não. Não, 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 não. Foda puta, me pegou. Olha a quantidade de zumbi, você tá fudido, meu irmão. Fudido eu sei que eu tô, mas eu também vou dar um jeito aqui de fugir, porque eu sou mestre, porra. Ah, meu Deus, já tão atrás de mim, já tão atrás de mim. Não, não, lag, não, por favor, não, ah, velho, olha o lag, velho. Ah, mano, lag. Cheguei. Bora então, seus porra, deixa eu pegar. Deixa eu só pegar o bagulho de flechete aqui, tá ligado? E as smoke. Porque eu adoro fazer essa estratégia. Taca um monte de smoke no bagulho e depois enche flechete. Flechete, como assim flechete? É, tipo shotgun. Mas eu acho que não é considerado shotgun por causa que é uma XM25. Se você tacar uma smoke ali naquele flare, o que acontece? Ah. Você é smokeado. Ainda mais smokeado. Opa. O cara se matou. Eu, eu, eu. Quanto que tá o bullet damage? Fica me... Fica dando update aí por causa que eu tô sem o chat. Tá gravando isso? Tô. Zumbi, 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 zumbi. Aonde? Ali. Ali aonde? Ali, velho. Já era. Merda, merda. Eu tenho que bugar ali. Eu tenho que bugar ali. Tem que bugar aonde? Na escada. Naquela escada. Onde nós vamos ir? São os confusos. Aff, velho. Eu vou morrer aqui muito fácil. Todo mundo pulando aqui agora. Meu Deus. Meu Deus! Não. Você explodiu tudo. Você fodeu com tudo. Eu vou morrer. Meu Deus, o cara veio voando. Eu vivi. Eu vivi. Eu vivi. Não. Não. O cara pulou aqui em cima de mim, mano. Que porra que eu ia? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não faço a minha vida, mas eu tô vivo. Meu Deus. Não, 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 não. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Escutei na outra de mim. Escutei na outra de mim. Você tem que perguntar pra mim? Porra. Cadê? Eu não posso usar o 3GL. Quanto que tá o bullet damage? Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Acabou a munição. Acabou a munição. Acabou a munição. Não, tipo... Viu o negu atrás de mim? Não, não, não. Não, não, não. Quanto que tá o bullet damage, porra? Não faço a minha ideia. Não sei, Vitor. Não sei. Só sei que eu não sei nada. Droga, 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 droga. Eu não sei se tem alguém atrás de mim. Eu não posso parar pra olhar. Vitor, não para. Eu parei. Eu morri. Ai, velho. Olha os caras cooperando aqui embaixo da ponte. Vem cá, agora. Meu Deus. Eu tô ouvindo o pássaro atrás de mim. Tô fazendo uma caminhada aqui na praia. Me ajude. Me ajude, por favor. Me ajude. Eu tô indo. Me ajude. Meu Deus, tem nem... Tem nem... Corre, nego, corre. Você tá na mão de muita gente. Minha vida tá feita com esse game mundo. Vem cá, eu fico sentado o caceta. Uou, eu sou o líder dessa porra. Olha o meu confuno ali, velho. Ficou de vender. Eliminar de combate. Tipo, do nada. Cara, eu tenho uma ideia. Quanto a sua ideia, vai. Ali embaixo. Sabe a imagem das escadas? Naquele lugar. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém. Qual lugar, cara? Sabe aquele ali embaixo? Sabe onde você matou aquele cara? Ali embaixo? Então, ninguém vê. Ali era o ponto perfeito. Mano, mas não adianta. Se você não matar o time de zumbi certo, você perde o jogo. Então, nem adianta se esconder. E sempre tem uns caras que vêm aqui, pô. Então, não adianta nada. Spongebob MLG Pro. Esse nome é pica, velho. Então tem que ser quatro? Não. Qualquer explosivo? Não. Ah. Então, deixa eu pegar o 3GL aqui mesmo. Não dá pra subir ali, velho. Não, cara. Eu vou explodir a parede ali. O cara já foi infectado, velho. Ô, caralho. Não quero ser infectado pelo spawn. Ô, cara de usas, velho. Usas. Tu usas o quê? Eu uso os 12. Eu uso M4. Tu usas os 12. Balloons. Tá, velho. Não precisa ficar com rabo de mim e querer me matar também, não, tá? Ah, filho, mano. Não consigo deimbrar. Ó os zumbis. Ó os zumbis. Cadê eles? Vem pra cima, monstro. Cai pra dentro. Não! What? Dá fuck! Os caras explodindo os bagulho aqui, mano. Vai se fuder. Mano, o cara pegou de lado. Eu apareceu o counter knife. What the fuck? Dá fuck, pá. Você conseguiu dar counter knife nele? Aham. Meu Deus. Dá fuck. Na hora que eu ver que tem um zumbi vindo, tá ligado? Eu vou tacar uma smoke aqui no chão e vou dizer foda-se, eu vou sair correndo. É hora de correr, filho. Hora de correr. Não, eu basicamente vou fazer isso. Ó lá, ó lá. Não, sai. Sai de mim. Já tem um já, ó. Sai de mim. Sai. Oi, senhor. Oi, senhor. Chegou, ó. Chegou. Chegou, filha da puta. Taquei smoke e saí correndo. Corra, pequeno padaona. Corra, como se não houvesse amanhã. Nossa, rimou. Olha o Jouzinho ali. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vou fazer uma caminhada aqui na rua, né? De boa. Voa, 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 brabuleiro. Ah, puta porra. Quase que eu pego o maluco voando, velho. Eu tava voando e o cara de AWS me matou. Ai, não deu, velho. Eu tenho que, eu tenho que... Peraí, eu tenho uma ideia. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Olá, meu nome é Blake Almeida. Quanto que tá, quanto que tá o bullet damage? Não sei. Cai pra dentro. Corre agora, corre agora. Agora corre. Agora corre. Vem, 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 eu sou deliciado, vem. Você foi de um prato. Meu coração. Meu coração.